Estamos de volta e o assunto agora é o esporte. Quatro atletas do SESI Rio Preto vão representar o Brasil nos campeonatos Pan-Americano Júnior e Sul-Americano de Badminton. A convocação veio através do ranking nacional da modalidade. A preparação para as competições está intensa. A Lorena joga badminton há cinco anos após conhecer o esporte através do irmão. Hoje, com 14, ela se prepara para representar o país pela primeira vez no Pan-Americano Júnior e Sul-Americano da modalidade. Meus treinos estão muito puxados nessas últimas semanas. Estamos treinando muito forte e eu pretendo trazer uma medalha assim, que é o meu sonho também, trazer uma medalha do Pan. E sonho acho que de todo mundo. O Marlo também vai fazer a estreia em competições internacionais com a camisa do Brasil. Aos 15 anos, o atleta sabe da responsabilidade e está preparado para enfrentar competidores mais velhos na categoria sub-17. Eu estou confiante para a minha estreia no campeonato e meus treinos estão sendo bem intensivos. Estou me preparando forte para chegar lá forte e conseguir fazer um ótimo campeonato. Os campeonatos vão ser entre os dias 13 e 23 deste mês em Lima, no Peru. O Pedro, com 14 anos, também está entre os quatro jogadores do SESI Rio Preto, que foram convocados pela Seleção Brasileira. Apesar da pouca idade, ele já acumula conquistas internacionais. Na minha última competição que teve no Peru de novo, eu peguei prato no Puro Equipes, pela Seleção Brasileira, e bronze na dupla masculina pela minha equipe, que é o SESI mesmo. Antes de pegar viagem rumo ao Peru, a preparação continua intensa aqui no Brasil. Para conseguir bons resultados, os atletas treinam em média cinco horas por dia. É preparação física intensa, preparação técnica, tática. Alguns deles vão jogar individualmente, outros vão jogar em duplas, dupla masculina, dupla mista. Então, cada categoria, cada modalidade exige uma preparação diferente e a gente tenta deixá-los assim o máximo possível com excelência. E quem já fez história no país vizinho, projeta sonhos altos no esporte. Tentar buscar ser campeão pan-americano e rumo a uma Olimpíada, né? Tentar buscar ser campeão pan-americano e rumo a uma Olimpíada, né?